Estou aqui no Hawaii pegando onda, surfando, altas ondas, estou também indo para Nazaré, altas ondas em Portugal, as maiores ondas do mundo, é a minha prancha de surf, mentira, peraí, peraí, eu vou pegar aqui o celular, eu estou mentindo, estou aqui, menina, o que você está fazendo aí Raquel? Raquel, está nadando, olha só, filha, o que você está fazendo aí? Você está onde? No Hawaii. Hawaii, está na Bahia? Onde é que você está menina Raquel, onde é que você está? No Hawaii. Hawaii, olha essa mentira, eu estou aí no campo aqui na Nagoa, choveu muito, né? Aí que acontece, as meninas estão aqui se divertindo, é, mas alerta, venham sempre com os responsáveis, tá? Para ficar de olho nas crianças, não é verdade? Senão aqui pode ser perigoso, não é verdade? Aqui não tem vírus não, aliás, no mar tem vírus. Ô menina, você vai se afogar aí, menina. Ei, quem está se divertindo, as crianças se divertem aqui no Hawaii de Mukambo. Epa, dá tchau aqui vocês duas. Pois é, um beijo, Eric TV é para você, apoio aqui do doutor Tarcísio Linhares. Um beijo, sai daí, vocês vão se afogar, meu Deus, cadê o copo de bombeiro, cadê o salva-vidas?